E aí, meu amigo das antigas, o que você tá fazendo por aqui, meu amigo? Eu já tava passando de carro, que encontrei. Ah, e vamos tirar o que aí? Ah, agora não vai tirar um camarindezinho, relembrando Maranhão, né? Maranhão, Ceará. Aí eu vou mostrar aqui, hein? Vai o bairro pra nós aí, hein? Ali, ó. Ih, mas tem... Ei, tem uma casa de maribona ali, ó. Sério? Eu tô filmando aqui, mas ali, ó. Vou mostrar aqui, ó. Calma aí. Vou dar um zoom aqui, ó. Meu amigo JB. Meu amigo JB. Tá forte, hein? Tá forte, alemão. O meu tamarindo, o tamanho aqui do centro-oeste, os caras, é gigante. Vou mostrar aqui, ó. Vou mostrar a casa de maribona ali, ó. Caraca, tem... Caraca, estão tirando, hein? É, tem muita mesmo, hein? Tem. Hã? 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 Parece que alguém tá tirando. Acho que é o Jová. Hã? 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 É? Hã? 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 e é bom mesmo, é toar é boa não é aquela azeite é porque eu acho que é mais azeite quando não está madura é parecido que é alemão vou comprar uma rapadura lá em como é que chama que negócio lá você pega a rapadura rapar e colocar esqueci o nome agora é não mas tirar mais aí ó ali ó aqui ó ali alemão que as grandes lá ó o que há aí e aí e aí e aí é é é é é para ali ainda a que não vai pegar maior ali ó que é normal, ali ó filma aí irmão, filma aí deixa o meu aí por isso que tem aí, pra finalizar aí aperta a ordem, tá filmando já ó, e aí ó, já tá bem aí ó agora atiramos mais ou menos um litro aí não esperava que eu vou dar aqui com meu amigo aqui ó, já trabalhou aí com nós aí, não é não? tamo junto meu brother, pra finalizar o vídeo alô, tamo junto aí parece que não é é, é